Quero acolher a todos vocês, em nome de Jesus, quero pedir para os pais presentes ficarem de pé, permanecerem de pé por um pouquinho, ou ficarem de pé, Deus abençoe a vida de vocês, nós vamos orar por vocês aí no finalzinho, mas a gente já quer destacar, e eu também, claro que eu dirijo essa mensagem a todos que estão ouvindo, você, pai que está na sua casa, assistindo com a gente, mas dirijo essa palavra hoje também a todos que estão presentes aqui, hoje a gente vai contar a história de um pai preocupado com a perda da família inteira, a possível perda da família inteira, e com uma transformação que ele precisa experimentar para poder salvar, não só a sua família, mas a sua história, e esse texto eu quero dedicar a vocês, pais, claro que uma exposição das escrituras para todos nós, Deus abençoe a sua vida, vamos aplaudir, em nome de Jesus, eu acho que a gente, de uma maneira, a gente está se tornando um país um pouco mais gentil com os pais, tentando ser melhor com as mulheres, mas ainda bem distante disso, e eu gosto disso, gosto dessa homenagem, a igreja procura fazer isso, mas fazia isso de uma forma discreta, sem mais delongas, gente, porque a gente, e agora chegou a voz, sem mais delongas, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou acompanhar com a gente, o texto de Gênesis, capítulo 32, dos versículos de número 22 a 31. Também queria dizer para vocês que eu, essas últimas semanas, os últimos dez dias, tive uma leitura desse texto que eu não tinha tido ainda, e eu queria compartilhar não só essa leitura, mas essa transformação que esse texto conta. Para a gente se contextualizar, Jacó está voltando para a casa dele, ele primeiro comprou o direito de ser o filho mais velho, sendo o filho mais novo, ele era um cara que conseguia dar nó em pingo d'água mesmo, porque comprar o direito de ser o filho mais velho, sendo o mais novo, é complicado, mas ele conseguiu. E depois ele enganou o pai e pegou a bênção que era destinada ao filho mais velho. E ficou mais de 20 anos, ou 20 anos fora da sua casa, e ele volta e ele tem um receio de como vai ser esse encontro com o seu irmão, que há 20 anos atrás falava em matá-lo. E quando ele começa a sondar a volta dele, porque ele já tinha muita gente que trabalhava para ele, ele se enriqueceu nesse período, os servos dele que estão sondando, dizem, não, não, o seu irmão também está vindo aqui. Ele e mais 400 homens de guerra. Aí o Jacó, o Jacó vai para esse lugar, que é o Val de Jabó, que é um vale, a gente vai ver isso hoje, né? E naquela mesma noite, versículo 32 em diante. Levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou o Val de Jabó. Eu vou... A gente não está vendo o texto aí, só está... Opa, agora sim. Eu vou ler de novo, tá? Para você poder acompanhar com a gente aí. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou o Vale de Jabó. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro e também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Bom, nós lemos o texto, a gente vai falar do tema, que a gente vai falar que o jaboque é um lugar de transformação. Não quer dizer que simplesmente é o lugar de vida. Eu já ouvi uma passagem assim, a partir desse momento ele se tornou Israel e tal. Eu creio nisso, que ele se tornou Israel, sim. Mas eu creio em tudo que esse texto diz, que é muito poderoso. é, queria comentar com você, que nós estamos vivendo dias de uma confissão positiva, em que as pessoas, elas estão transformando a mensagem do Evangelho numa espécie de mágica. Você repete as palavras e, no Shazam não, é, e qualquer nome que você quiser dar e as coisas começam a acontecer com você. Isso, essa confissão positiva, ou essa ideia de falar positivamente, entrou em todos os lugares. Existem empresas, empresas, que tem até um determinado porte em que as pessoas estão falando isso. Estão dizendo, se você falar coisas assim, só positivas, você vai chegar lá e tem muita gente quebrando a cara com essas confissões positivas, porque elas não podem transformar. A sociedade vê com bons olhos essa ideia de você ficar falando bem de você mesmo, ou falando bem do tempo, das circunstâncias. As mídias sociais gostam disso. E quando as pessoas vão entrando nisso, não é necessário transformar, basta aparecer. Não é necessário chegar lá, basta aparecer que você vai chegar. Isso é uma tolice, porque com o passar do tempo, isso que a gente está chamando de uma mensagem positiva, ela traz de volta tudo que a gente não é, tudo que nós não fizemos e tudo aquilo que nós não faremos e não seremos também. Isso é um perigo para os nossos dias. Então, eu quero chamar a sua atenção, você que está me acompanhando ou vai me acompanhar no futuro ouvindo essa mensagem, que é muito importante que haja uma verdadeira transformação. E é muito importante que a gente não olhe algumas passagens da Bíblia como passagens mágicas. Olha, a partir desse momento, o Paulo se tornou Saulo. Não, Paulo e Saulo são o mesmo nome, um em hebraico e um outro em grego. O nome não mudou. Se você quiser falar Paulo em grego, aliás, se quiser falar Saulo, que é em hebraico, ok, Paulo em grego. Então, as pessoas, às vezes, querem falar de transformações, mas não querem experimentar uma transformação poderosa. Quando isso acontece, a gente vai mostrar no vídeo que ele não está num lugar alto, não. Ele está num lugar bem baixo. E ele não está no seu melhor momento. Ele está num momento em que as coisas estão convergindo em direção a ele. Os acertos e os erros. Nesse momento, os erros. E é muito difícil quando os erros começam a convergir sobre a gente. Não é verdade? Quando as coisas começam a aparecer. Tudo que você fez de errado, ou recentemente, ou há 20 anos atrás, é muito ruim. Eu queria compartilhar com vocês, Jaboque, o Vale da Transformação. É o nome desse lugar. Em primeiro lugar, eu queria começar a falar com vocês sobre uma luta com Deus. Uma luta com Deus. A gente diz que não luta com Deus. Nenhum de vocês está me ouvindo, ninguém luta com Deus. Todo mundo é favorável a Deus. Não é verdade? Essa é a verdade? Nós não temos conflitos. Está tudo certo. Essa é a verdade? A gente não está ansioso. Está tudo tranquilo. Lembra da confissão positiva? Quando a gente mente para nós mesmos, a gente realmente não passa por uma luta com Deus. Mas quando a gente começa a encarar os fatos, a gente percebe, e eu não estou falando uma luta contra Deus, mas uma luta com Deus mesmo. Que Deus luta ao seu lado, mas luta também contra você. E esse texto fala dessas duas coisas. Primeiro a gente tem que explicar. Isso aqui é uma teofania. Teofania. Os teólogos foram usando palavras, claro que gregas e latinas, para explicar o que acontecia na Bíblia. Teos, Deus, fanos. Aparência. Aparência de Deus. Isso é uma teofania. Ou seja, Deus se apresenta em forma de homem. Quem que interpreta dessa forma? Jacó. Ele diz, eu vi Deus face a face. Isso acontece no Velho Testamento. Deus resolve se aproximar e assumir uma forma. A segunda coisa é que o hebraico, especialistas, o hebraico não é minha especialidade, mas especialistas no hebraico usam o termo de wrestling, que é aquela luta na mão. Aquela que você tem que deitar o camarada. É mais ou menos essa luta que vai acontecendo por um tempo, porque a gente percebe que quando o homem resolveu dar um toquezinho nele, acabou a luta. Então, por enquanto, é uma luta de agarrar e se dobrar. E Jacó está lutando. É uma luta que está acontecendo. Mas quando isso acontece, e aí eu queria falar de Jacó. Vamos falar um pouquinho de Jacó. A palavra Jacó, ela lembra a palavra calcanhar no hebraico. E daí também surgiu aquela ideia daquele que quer passar na frente, ou suplantar. E aí o pessoal traça uma linha na vida de Jacó que eu discordo, que tudo que Jacó faz é para enganar as pessoas. E aí eles colocam na relação dele com Labão. Calma aí, gente. Calma aí. O nome dele dá um traço de vários dos erros que ele comete. E ele muitas vezes quer ultrapassar mesmo. Só que eu queria falar aqui, quem que está me ouvindo nessa noite, ou quem que é ser humano que não quer passar na frente? Você está numa fila gigantesca. E você, quem de nós aqui não pensa que quer pegar o lugar, o primeiro lugar? Todos nós. Já quando criança, quando corta o bolo e pergunta qual é o pedaço que você quer, é o maior. Quando a gente vai querendo ficar fitness, a gente diz, não, o menor. Mas dentro de nós tem essa linha do que a gente quer, o maior. Então, o Jacó, quando ele desce para esse lugar, que é o Jaboque, ele está pensando na luta com o irmão. Eles falam, meu irmão, vem. E se há 20 anos atrás o meu irmão estava falando em me matar, agora tem 400 guerreiros com ele. Quantas pessoas podiam sair na mão com o Jacó, com o Isaú? Não tem 400. Então, a Bíblia diz que ele fez o seguinte, ele pôs a família dele, passou, tudo o que ele possuía passou, mas ele resolveu ficar. Diz, não, eu não posso passar. E ele vai para o vale. É um lugar de conflito, é um lugar onde as histórias precisam ser resolvidas. Mas nesse vale, e eu queria explicar para você, o Jacó, ele não vai sem a bênção de Deus. Ele não vai sem Deus ter dito, olha, volta para a terra do seu pai. Ele vai obedecendo uma ordem divina. E quando ele chega lá, o passado dele vai de encontro, ele está vivendo um grave problema. E ele fica só, diz a Bíblia. E aí começa a luta. Uma luta que ele não está pronto. E aí eu queria contar uma coisa extraordinária para vocês. Existe um rio que foi apelidado do Rio de Jacó, por causa da história bíblica e por causa da descrição do lugar. Esse lugar, todo o rio que passa no meio de um deserto, chama-se Wadi. E o nome desse Wadi, que é o lugar onde aconteceu isso, ele é chamado de Zerka. E o rio é chamado de Zarca. E eu queria mostrar isso para vocês nessa noite, para vocês terem uma ideia do lugar onde isso aconteceu. Nem sempre dá para a gente ter essa visão, mas dessa vez dá. Especificamente o lugar da travessia, a gente não sabe. Não é? Sabe assim? Você pode se aproximar metros, quilômetros, mas você tem uma ideia muito clara de que lugar é esse. A gente vai projetar para vocês aí, com a luz, projetar para você em casa, para você poder acompanhar também. Está bom? Vai dar tempo de todo mundo poder olhar isso e se colocar um pouquinho no lugar de Jacó. para você, 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 para você. Para você, para você, para você? Para você, para você, para você, para você, para você. Para você, 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 para você. Para você, 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 para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para você. Para você, 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 para você. Para você, 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 para você? Vamos lá. Ok. Só comentar com vocês que está mais claro, dá para a gente apagar um pouquinho. Só comentar com vocês, e eu deixei as cachoeiras para vocês verem, porque isso é o Zarka River. É um riacho, é um adi, que são rios menores, perto do Jordão. Perto do Jordão. Então, claro, gente, para ele atravessar as coisas dele, não foi especificamente nesses pontos que eu mostrei para vocês. Mas esse vale, ele é entrecortado. Então, tem momentos em que ele fica mais fácil de atravessar e tem lugares em que ele fica intransponível. Mas vocês viram um vale, onde esse rio passa. E ele atravessou esse rio e, quando ele fica só, começa uma luta. Gente, a gente tem muito medo. A gente está vivendo dias em que a internet não permite que a gente fique só. E a gente quer evitar algumas lutas que a gente precisa lutar. Lutas que a gente abandonou, que a gente sublimou, que a gente guardou em algum lugar. Mas são lutas que a gente precisa lutar. E, no caso do Jacó, tinha coisas que ficaram para trás. E agora ele tinha que lidar com isso. Mas uma coisa que o Jacó não estava percebendo é como Deus cuidou dele. E ele estava achando que a pior luta que ele tinha que lutar era a luta contra o irmão dele. E Deus traz para a vida dele uma clareza dizendo o seguinte, não, a luta que você precisa lutar é uma luta para transformar a sua vida. E, gente, eu queria hoje chamar a sua atenção de que uma transformação espiritual de verdade é uma luta. E se você não entrou nessa luta é porque a transformação não começou ou não está acontecendo. porque eu não consigo ler a Bíblia e ver uma transformação poderosa sem uma grande luta. É uma luta. Sua carne quer dizer não. Seu espírito quer dizer não. Sua vontade quer dizer não. E a sua memória quer esquecer o que Deus já fez. E você começa a ver os conflitos do agora e dizer, eu vou ser devorado. Olha que lugar peculiar para ele ter essa luta. Um vale que a noite, foi nesse vale a noite que ele lutou. Era um vale. Não era plano. Não era o lugar plano do Rio. Era um vale. E é um lugar bom de ter uma luta. Ou terrível. Ele estava preparado. Ele estava tentando se preparar para a batalha. Mas ele não estava preparado para a maior luta da vida dele. Que era Deus enfrentando, ou Deus o chamando para grande transformação. E é isso que acontece quando Deus nos chama para uma luta. Ele diz assim, vão ser os seus sonhos ou os meus planos. Você vai se render à minha vontade? Ou você vai continuar dizendo que a sua vontade domina? O wrestling começa a tentar colocar você no chão e você diz, não, eu vou ficar de pé. E isso foi acontecendo. E aí, uma coisa que me ocorreu lendo esse texto e estudando um pouco mais, é que você podia dizer, essa era uma luta espiritual? Porque podia ser uma luta espiritual. Que não aconteceu no campo físico. O texto diz que ele mancava. Para dizer, a luta também foi física, mas a luta foi espiritual. Foi uma luta espiritual. Por que ele diz que é uma luta espiritual? Viu o senhor face a face. O senhor estava aqui. O senhor estava aqui. Apesar de ser uma teofania, era uma luta espiritual. Uma luta da mente, do corpo e da alma dele. Lutando. Lutando para que houvesse uma transformação. E ele não sabe qual é essa transformação. Ele sabe que ele não pode enfrentar o irmão dele. Ele sabe que não pode enfrentar o passado dele. E ele sabe que ele precisa de uma mudança que ele não pode fazer. Eu queria também já jogar muito a real para você que está acompanhando a gente na internet. E para todos que estão aqui presencialmente. A gente omite a luta. A gente gosta sempre de, quando a gente está reunido, dizer, olha, não, o senhor trabalhou, o senhor fez, o senhor realizou. A gente não gosta de dizer, não, eu resisti ao senhor. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria me colocar. Então, a gente omite aquilo que a gente não concorda com o que Deus, a gente entende o que Deus quer fazer. E o que acontece quando a gente omite que a gente não quer alguma coisa e a gente finge que está gostando, entendeu? Fica igual a história daquele animal que alguém quer montar e o animal tem uma carinha bem bonitinha, mas quando você quer tirar ele do lugar, ele não sai de jeito nenhum. Porque ele só sorri, ele só tem uma aparência de que está concordando, mas no final das contas ele não está concordando com nada. Então, muitas vezes a gente está dizendo, oh, senhor, puxa vida, faz a tua obra, olha, ah, senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero exaltar, vai tudo acontecer de maravilhoso. Mas, de verdade, eu estou em uma luta e eu não aceito essa luta e eu não aceito o que Deus está fazendo e eu estou resistindo. A gente tem falado sobre rendição aqui. E a gente troca a rendição por uma ética religiosa bonita. Em vez de a gente se render e dizer, Deus, faz a tua vontade, a gente também sai na mão para tentar resolver, mas não pode aparentar para os outros que a gente é tão rebelde assim. Então, a gente fica quando a gente não está sozinho, né? A gente e o senhor. Quando a gente está sozinho, as coisas mudam. Quando a gente está em grupo, tudo é para Deus. Tudo na minha vida é para Deus. Quando eu vejo uma pessoa muito espiritual assim, eu já fico até envergonhado, porque eu sou tão pecador. Não, toda a minha vida é para Deus. Todos os meus dias são para o senhor. Que maravilha, né? Todos os dias da semana são do senhor. Quanto tempo é do senhor mesmo? É do senhor José? É do senhor João? É do senhor eu mesmo, né? Quantas vezes nós usamos frases espirituais, mas que não dizem, que esvaziam o conflito que a gente está vivendo de se render ao senhor, sabe? E eu gosto dessa ideia do cara que fala, não, não, eu não guardo mais o domingo. Agora todos os dias são do senhor. Juntando tudo, não dá meia hora, né? Como é que fica? Em algum momento, você vai ter que lutar com a verdade. Do que é e do que não é. E eu acho lindo esse texto, porque Deus mandou o Jacó vir e o Jacó veio. E quando o Jacó está ali no vale, creio que a espera de um milagre, o milagre vem, mas não vem da forma que ele espera. O milagre é uma luta, sabe? E ele vai ter que lutar com a verdade, com as coisas que Deus fez e com as coisas que Deus não fez. E, gente, eu queria te chamar a sua atenção, principalmente, você que está acompanhando a gente na internet, que tem gente que está aposentada espiritualmente. As histórias são todas passadas. Não, você precisa ver como eu já fiz, como eu já fui, né? E isso é preocupante. Porque na vida espiritual não tem aposentadoria, nem férias. Não, agora eu estou um pouquinho de férias. Eu já ouvi gente falando assim, eu estou um pouquinho de férias. Um dia eu conheci uns viajantes, eu estava nas minhas pequenas férias, e eu encontrei um camarada num iate gigantesco, ele estava ali na beira da praia, puxou conversa em inglês, e eu perguntei, há quanto tempo vocês estão viajando? Ele disse, três anos e meio. E eu fiquei tentando entender o que o cara fazia, e ele me explicou, mas eu não consegui, eu entendi o que ele estava dizendo. Mas como que é ficar de férias, três anos e meio viajando, né? A gente está pescando, o que você faz com o peixe? Ah, eu jogo ele no mar de novo. Algumas pessoas entraram de férias, né? Elas estão dizendo o seguinte, olha, o que aconteceu na minha vida já aconteceu, agora eu estou tolerando. Eu não quero mais ter uma luta espiritual, eu não quero lidar com a verdade, dos conflitos, dos milagres que precisam acontecer, e do que deu errado. Mas o Val de Jaboque, o Vale de Jaboque, com a presença de Deus, ela trata a gente com realidade. Deus não gosta dessa espiritualização, ele trata a gente com verdade, e você vai ter que enfrentar. E a maior luta que você tem para enfrentar na sua vida não é o que está acontecendo ao seu redor, não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, não são os problemas familiares. É Deus transformar a minha vida e a sua vida. Essa é a luta da nossa história, é a grande luta, é ser de Deus de verdade. Não algumas coisas de Deus, mas ser de Deus, sabe? Deus lutou com Jacó. Esse homem luta com Jacó, e a ideia é que o homem luta, aliás, Jacó luta e o homem devolve. É como se fosse um espelho. Você luta e ele devolve. Mas é porque essa teofania é fraca? Não. É porque a gente tem uma impressão de que quando a gente está numa luta com Deus, que a luta é igual. Então, você fala assim, não, quando você é mais jovem, ou quando você é mais espiritualmente imaturo, você diz o seguinte, ah, Deus vai ver, e eu não vou mais. E o Criador do Universo não fala nada, se você não está ouvindo nada, você fala, está vendo? É isso mesmo. Eu sabia que Deus precisava de mim, mas agora ele vai ver. Você diz essas coisas todas, mas isso não significa nada. Porque Deus, de verdade, está tratando você com misericórdia, tratando você, não com ira, mas muitas vezes deixando você experimentar do seu próprio golpe. Não, eu vou fazer assim. E Deus, quando ele criou o ser humano com o arbítrio, ele decidiu que o homem podia escolher. E hoje, o que acontece com a gente, é que a gente disfere golpes de rebeldia contra Deus, naturalmente. E foi isso que aconteceu a noite toda. Ele lutou a noite toda. Até o momento em que o homem disse assim, opa, acabou o wrestling, vamos mudar para outro tipo de golpe, vou encostar o dedo nele. E pronto. Ele mancava, e eu acho que na hora que esse toquezinho foi dado na coxa dele, ele despencou, desarmou. É o que dá para entender. Segunda coisa que eu quero falar, falando sobre Jabó, que é o vale da transformação, uma luta com Deus, a segunda coisa, é o começo de uma nova vida. Sabe? Deus perguntou para ele assim, qual é o teu nome? Né? Qual é o teu nome? Eu sou aquele que quero chegar em primeiro lugar. Mas, se a gente olhar, tudo que está aparecendo na internet para a gente, é isso. Todo mundo quer chegar em primeiro lugar. Eu quero, eu sou aquele que estou lutando desesperadamente para encontrar o meu lugar no sol. Ao sol. E se eu estivesse falando para um público assim, todo mundo ia dizer, amém! Aí todo mundo, amém! Eu também quero chegar no lugar na frente. É isso aí. Qual que é o seu nome? Mas a pergunta é a seguinte, o seu nome significa que você está lutando sozinho? Que você vai encarar Isaú sozinho? É isso? Que você vai tocar a sua vida por sua própria conta? Você vai falir sozinho? Você vai ser destruído sozinho? É isso? Você vai ficar sozinho? Esse é o plano? E a gente vê pelo texto que Jacó diz, não, 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 não. Eu vou ficar agarrado, atracado com o Senhor, para o Senhor me abençoar. Né? Talvez você esteja lutando para vencer seus erros. Era o que trouxe Jacó para aquele vale, ficando sozinho, pensando o que aconteceu no passado, o que vai acontecer, o que vai acontecer com meus filhos. Lembra que eu falei para os pais? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha história? O que vai ser da minha família? O que vai ser das promessas de Deus? E muitas vezes, o que acontece quando a gente começa a lidar com os nossos erros, é que a gente fica, não só pessimista, mas algumas pessoas preferem usar uma ética, uma moral religiosa e dizer assim, não, mas eu, pô, eu não sou tão ruim assim, porque eu vou na igreja. É engraçado você ir à igreja para adorar a Deus e ainda querer usar isso como moeda, para dizer, ó Deus, eu não sou tão ruim assim. Olha quanta coisa boa eu já fiz. E muitos de nós, às vezes, para não termos que lidar com a transformação, a gente assume que a gente é bonzinho. Mas Jacó está numa luta e ele sabe que ele não pode vencer a luta contra o homem e não pode vencer a luta contra o seu irmão. Qual é o resumo da sua história, Jacó? Quem é você quando ele pergunta? Qual é o seu nome? O que tematiza a sua história? Porque o nome era um direcionamento de abençoar ou amaldiçoar ou traçar uma linha que virava um apelido para a história da pessoa na antiguidade. Isso acontecia na antiguidade, não... Ah, na Bíblia? Não, não é na Bíblia. É na antiguidade. O cara ganhou um apelido e vai até o fim da vida dele. Se for um apelido bom, maravilha. Mas se não for, o cara tem que aguentar isso de uma forma muito terrível. Então, qual é o seu nome? Qual é o resumo da sua história? Olha, se você tivesse que resumir a sua história, hoje, para Deus, e Deus estivesse perguntando, você ia chamar de graça ou de desgraça? Você ia chamar de uma vida de conquistas ou de derrotas? Você ia chamar de uma vida que você pode agradecer ou você tem muitos motivos para se vingar do que não deu certo? Qual que é a sua história? Qual que é o seu nome? E ele responde, eu estou querendo chegar na frente. Eu estou ainda querendo chegar no meu lugar. Eu quero chegar no meu melhor lugar. Meu nome é Jacó. Quando Deus pergunta isso, muitas vezes a pergunta para nós é o seguinte, esse vai ser seu futuro? Quem você é hoje é o seu futuro? É isso que você quer? É o seu futuro? É isso que você está vivendo hoje? Define quem você é? Ou você vai ser outra pessoa? Se eu trabalhar na sua vida? Ou você vai ter outro tipo de realização se eu operar a minha graça em você? E eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Ele já não é um garotão aqui. Ele já está um cara mais avançado de experiência de vida. Você ter 12 filhos, você passa um tempo. Apesar da história dele ser uma história de quatro esposas, é complicado, mas já passou um tempo, mais de 20 anos que ele saiu da terra dele. Então ele já é uma pessoa que já tem uma idade. Os filhos dele já estão mais crescidos. E qual vai ser a sua história? O que você quer? Sabe? Como vai ser o seu futuro? Deus pergunta para ele, o que é que você tem para me dizer? E se Deus perguntasse para você, quem é você? Você ia escrever a sua bio? O que você ia colocar lá nas suas mídias sociais? Deus, eu já tive com o senhor lá na escada, em Betel. Senhor, eu tive os momentos aí de milagres. Quem é você? O que você deseja da sua história? Tudo isso está acontecendo naquela noite, quando ele pergunta qual é o seu nome? Porque ele já sabe que quem está lutando não é um homem. Porque a Bíblia diz que Jacó já lutou na vida dele. Quando a vida dele termina, ele já lutou. Já teve lutas corporais. Não teve só essa. Ele fala isso para José. Então ele é um homem que já teve que lutar. E se você cuida de rebanhos no Oriente, você tem que enfrentar animais selvagens. Isso é inquestionável. O que você deseja da sua história? Como é que vai ser o seu futuro? Como é que você vai enfrentar os 400 homens? Como é que você vai passar na frente de 400 agora? Você, com essas crianças, com esse rebanho, como é que você vai fazer? Como é que você vai enfrentar esses 400? Quando você sair desse vale, como é que vai ser sua vida? Sabe, gente, essa palavra de Jaboque era um lugar de acampamento. É um lugar em que ele vai para se encontrar com Deus. E essa era a ideia de alguns acampamentos que aconteciam no meio cristão. Mas que é um acampamento que você também pode fazer. Você dizer, Deus, eu vim aqui para me encontrar com o Senhor. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu não quero sair desse vale do mesmo jeito que eu entrei. E o texto diz, para abençoá-lo, que vai chamá-lo de Israel, príncipe com Deus, é o que a palavra significa, quando Deus vai chamar, ele diz, você lutou contra Deus e prevaleceu. E aí você olha e fala assim, mas ele tomou um couro. Ele apanhou com um dedinho, acabou a luta. Como que ele prevaleceu? Pela maneira como a luta termina. Deus bondoso quer dizer assim para ele, deixa eu ir embora, porque a noite está acabando e vai amanhecer. Ele diz, se você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui apanhando mais, se for preciso, até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor termine o que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque o Senhor não veio assim à toa se encontrar comigo. E é por isso que ele vence a luta. porque ele entendeu que ele precisa da bênção de Deus e que sem Deus ele não pode prosseguir. E essa é a luta que a gente vence. Quando a gente descobre que a gente já perdeu por nossa conta própria, que o cristianismo, que a fé em Deus não nos empodera para a gente viver sem Deus, mas não nos traz de volta para a gente se entregar a Deus. Deixa-me ir, porque a noite está terminando. E ele diz, não vou te deixar enquanto não me abençoares. A gente imagina que com a coxa machucada, e os filhos de Israel continuaram relembrando esse momento durante muito tempo, porque a partir desse momento ele puxa da perna. Ficou uma marca ali. E eu acho lindo quando ele diz, Senhor, eu vou ficar aqui a vida inteira, vou ficar aqui a vida inteira, até que o Senhor conclua essa obra. Eu não vou te deixar embora. Eu vou insistir com o Senhor. Eu vou lutar. Eu vou continuar na Tua presença, até que o Senhor conclua a Tua obra de me abençoar. Quero contar para vocês uma experiência com o objetivo de te abençoar, e não de exaltar ninguém que não seja o Senhor. Eu lembro que eu estava em casa, um dia tinha sido exaustivo, era pastor na periferia, e 11 horas ainda não tinha celular na época. porque faz pouco tempo. Quando o telefone tocava às 11 horas lá em casa, era coisa boa ou não era? E aí um moço ligou para mim, mas ele estava tão nervoso que ele falava mais rápido do que o Zé Colmeia. Eu não conseguia entender nada. Ele falou, calma, se acalma, explica o que é. Ele continuava em um ritmo incompreensível, e eu falei, calma. E aí ele me contou que estava em uma reunião de oração, e que uma das moças caiu terrivelmente endemoniada, e que há horas isso estava acontecendo, e ninguém podia fazer nada. E se eu podia ir para lá? Eu falei, tá bom, eu não sei onde é lá, mas vamos fazer o seguinte, eu sei onde é esse bairro. Você vai ficar na avenida principal me esperando. e lá, quando eu chegar de carro, você vai entrar no carro comigo e me levar até o lugar. Tudo bem? Tudo bem. Falei, bom, essa é uma reunião de várias igrejas, e eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio para ninguém dizer que o demônio me deu dor de cabeça. Tomei o remédio e fui para lá. Quando eu cheguei, eu já ouvi do corredor o demônio me elogiando. E se você ouviu o demônio te elogiando, não acredite, viu? A primeira coisa, não caia nessa. O enganador está falando a verdade. Tem gente que gosta de repetir o que foi dito e tal. Eu lembro de uma coisa muito clara, que eu cheguei lá e falei, bom, eu vou fazer o contrário. Já que o demônio está elogiando, eu vou chegar aqui sossegado na reunião e ver os irmãos. Mas aí tinha algumas práticas que não funcionavam. Então, eu vi, por exemplo, o pessoal cantando cântico para o demônio sair. Por mais que você desafine, o demônio não sai, irmão. Não vai embora. Não adianta. Você pode gritar que não acontece. E os irmãos... E a coisa foi indo longe. Eu, como estava ali, vendo a situação, logo quando eu cheguei, tinha quatro homens grandes em cima de uma menina pequena. Eu falei, meu Deus. Olha que o demônio saiu. Essa menina está quebrada. E aí, passado um bom tempo, eu falei, não, agora eu tenho que orar. Eu falei, gente, eu peço licença de vocês e eu quero orar. E aí você vai esperar uma coisa mágica que eu vou te contar. E eu, em nome de Jesus, ordenei que aquele espírito, que aquele demônio saísse daquela moça. E ele disse para mim assim, não vou sair, não. E a pergunta que eu faço para você é bem parecida com a de Jacó. O Jacó falou, eu não vou abandonar, não. Se o senhor não estiver aqui... E Deus fala assim, meu filho, se eu der um toquezinho, você vai atravessar o Val de Jabó, que já vai cair lá em cima. Mas ele disse, eu não vou deixar. E eu lembro que a resposta que eu dei, na autoridade de Jesus, você não expulsa demônio. Quem expele demônios que estão nas pessoas é o Espírito Santo de Deus que está em você. Em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. E eu disse, você pode dizer o que você quiser dizer, mas do mesmo jeito que você está aqui, eu também vou continuar aqui até terminar o que você já sabe, que já terminou. Que você vai sair. E aconteceu isso nessa noite. Nessa madrugada, aquele demônio saiu e aquela menina pôde voltar a ter uma vida normal dentro das suas limitações ou a oportunidade dela receber o Senhor Jesus na sua vida. Será que você quer ser abençoado mesmo a esse ponto mesmo? Você quer ser abençoado, você vai ficar ali implorando a bênção de Deus até que ele faça? Porque na vida espiritual, parece que a gente está que nem adolescente, que é muito cheio de circunstâncias. Não estou dizendo que todos os adolescentes são assim, quero respeitar os adolescentes. Mas alguns adolescentes, eles estão empolgados, uma hora, outra hora, eles já estão desanimados. Se você quer viver uma vida como onda, não tem como você ser abençoado. Você precisa assumir uma posição espiritual firme de que a sua vida vai mudar. E retirar da sua vida as áreas de exclusão, onde pode acontecer qualquer coisa, porque é você, é quem quiser, e Deus não está agindo. Eu não vou te deixar isso, Senhor, não me abençoar. Só que quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele deixa marcas. E algumas marcas, infelizmente, elas acontecem por causa da nossa história. Porque a gente se rebela, e eu aprendi isso, se você quer bater a cabeça na parede, você vai se machucar. Se você quer fazer a sua vontade, isso vai ter consequências. Se você não se render, muitas vezes o Senhor vai deixar uma marca para você aprender uma lição. E Deus trabalha nas nossas fendas, naquilo que quebra em nós, para plantar flores. Nas rochas, Deus planta flores. E a graça dEle não vai deixar de operar, mas ficam marcas. Mas eu queria dizer que uma dessas marcas é a bênção de Deus. A bênção de Deus marca. Então tem gente que está abençoado, e tem gente que está abençoado. Você pode ser abençoado, você ficar querendo ser o cara, a mulher, positiva, e fingir que está acontecendo algo espiritual com você. ou você pode ser abençoado. Uma pessoa que Deus está agindo, está tomando a sua vida para mudar a vida de muitas pessoas. E essas marcas ficam. São as marcas da presença dEle. As marcas da presença de Deus estão independente do tipo de religião que a pessoa segue. Quando alguém se encontra com Deus, isso deixa marcas. Marcas para a eternidade. São o que é eterno que está nas pessoas. E essas marcas estão de forma clara em todos os seres humanos, mas estão em especial naqueles que se entregaram, naquelas mulheres e homens que se entregaram a Deus. A bênção, diz ele, é eu vi Deus face a face. Gente, tem gente que está tendo uma experiência com Deus de terceira mão. Ele ouviu o que alguém falou, e hoje com a internet, a sensação é que todo mundo sabe tudo. Então, não, 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 não. Eu ouvi falar uma pessoa, mas onde você ouviu? Não, eu vi em algum lugar ali, eu vou achar no YouTube, eu vou achar. Então, é muito fácil de ter experiência de terceira mão. Quarta mão, se ouviu. Ser abençoado é ver Deus pessoalmente, agindo na sua vida. Não é Deus tirando você do problema. Olha, a partir desse momento, Jacó voou e não teve mais que encontrar com Isaú. Não. Mas a presença de Deus fez a diferença na vida dele. Para sempre. Se ele já tinha marcas, porque Deus andava com ele e o abençoou, agora a marca dele é o seguinte, eu conheço o Senhor. Não de ouvir falar, mas porque eu vejo. E se você que está me ouvindo aí na sua casa, ou que vai ouvir essa mensagem no futuro, não pode dizer isso, você precisa ser abençoado. Você precisa dizer, Deus, eu quero ver o Senhor agindo. Eu lembro que teve uma época, Marta estava de vez em quando, ela fala da época, ela me conheceu, já faz um bom tempo. Mas a gente não namorava, ela me conheceu, eu já era pastor, quando eu a conheci. E eu fui a muitos acampamentos, teve uma época que me chamavam muito. Mas teve uma época que eu não queria mais ir. Porque eu olhava e falava, meu Deus, o que o Senhor quer com isso? E aí me chamaram de outro estado para eu ir no acampamento. E eu, assim, nem conhecia bem aquelas pessoas, mas eles me chamaram. E eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu vá nesse acampamento, então, por favor, que o Senhor deixe claro o que o Senhor quer fazer e que eu possa experimentar que o Senhor está operando. Era um acampamento para 200 jovens adolescentes. Foram quatro dias. Cada dia pior que o outro. Quando chegou no terceiro dia, a última palavra que eu ia trazer, eu falei, Deus, o Senhor não falou que o Senhor me trouxe aqui com um objetivo? Mas que objetivo é esse? Se eu estou vendo os meninos namorando cada dia com uma menina diferente, se até o verde contra o azul, eu estou olhando isso aqui, o que o Senhor quer de mim? O último desses dias era um dia em que o louvor era uma imitação de alguma coisa e o pessoal estava dando risada. Eu falei, nossa, está animadíssimo. O Senhor operou poderosamente a conversão de dezenas de pessoas e eu vi coisas assim de pessoas confessando pecados sem que as pessoas tivessem pedido para elas fazerem isso. Fora do acampamento, orando, clamando, ajoelhando, chorando. Não tinha ninguém fazendo, porque era fora já. Eu falei, olha, saia, vai falar com Deus. E eu, acabou aquele dia e eu falei assim, Deus, eu não quero mais ser o Eli que eu era, não. Eu quero experimentar essa graça do Senhor na minha vida. Não que eles experimentaram, eu quero experimentar que o Senhor possa usar a minha vida. Eu quero ver como que isso acontece e eu quero ter uma experiência profunda com que o Senhor pode usar a minha vida. e eu queria te dizer que esse é um desejo santo. Você pode desejar isso, que Deus esteja mais presente na sua vida, que Ele mude quem você é. Não para aparentar para os outros, não para parecer nada, não para ficar pagando de bonito para os outros e mentindo, mas para você olhar e dizer Deus está comigo até o fim. Mesmo nesse vale profundo, nesse zerca, zarca, nesse rio, ainda que eu vá enfrentar o meu irmão contra 400 homens, Deus está comigo. Agora eu sei disso. Ele diz, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Gente, infelizmente, é um fato triste. Cada dia que passa, a gente está um pouquinho mais morto. E eu queria te explicar o que é isso. O seu vigor, depois de ele chegar no ápice, ele declina. Mas sua vida com Deus não é assim não. Ele preserva a vida. E ele pode fazer o contrário. Que o seu vigor cresça. Cada dia mais. É que você o ame como você nunca o amou. Que você o adore como você nunca o adorou. Que você esteja na presença dele como você nunca esteve. Eu vi Deus face a face e ele preservou a minha vida. Eu queria falar para vocês uma coisa que deveria tomar a vida de todos os que creem. A preservação da vida. Todo aquele que crê em Jesus, crê na palavra de Deus, crê em Deus, deveria ser alguém que preserva a vida. Ele não pode maltratar os animais, ele não pode destruir as árvores, ele não pode sujar os rios, ele não pode acabar com a vida e dizer, não, eu sou de Deus. Porque Deus preserva a vida. É isso. A morte não pode tocar mais você. Nunca. E ele diz, Deus podia ter me destruído. Estava aqui na mão com ele. Se ele fosse assim, agora vai virar pó. Eu tinha partido. Mas o Senhor preservou a vida. Porque é sempre assim que ele age. A Bíblia diz que Deus sustenta o universo pelo poder das suas mãos. Ah, mas e a guerra, e a fome, e o aquecimento. Você pode ver, tudo isso são fatos. Aquela carne, quando você salga a carne, ela vai poder ser comida por muito tempo, sem que a destruição consuma aquela carne. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Enquanto vocês estiverem ali no meio, a vida vai ser preservada. Porque eu vou usar vocês para preservar a vida. Sabe? quando você entende que Deus preserva a vida, você expande essa preservação. E onde você estiver, a vida vai ser preservada. E isso tem sido a corrente dos que seguem Jesus, seguem a Deus na história da humanidade. Dizendo não a escravatura, não a destruição do planeta, não a poluição, não a tudo que é a morte. nós não podemos concordar. Peniel é o nome desse lugar. Antes era um vale escuro, uma luta que eu não sabia no que ia dar, mas agora é Peniel, porque vi Deus face a face em a minha vida. Nasceu o sol em Peniel. Gente, para o sol chegar em Peniel no vale, demora um pouquinho mais do que lá em cima, sabe? Vai amanhecer. que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, que Deus faça uma obra na sua vida mesmo. Você que acompanhou a gente ou que acompanhará essa mensagem. Que você vá para essa luta com Deus, não contra Deus, mas com Deus, para que a sua vida seja transformada. Que você vá de encontro a permitir e buscar. Que você tenha um encontro face a face com o Senhor. e que a preservação da vida faça parte da sua história. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para vocês. Essa é a palavra em nome de Jesus que nós expomos nessa noite no livro de Gênesis com essa visão tão maravilhosa do que Deus pode fazer. Deus abençoe vocês. Antes de nós orarmos pelos pais, vou pedir para você que está nos visitando ficar de pé enquanto o Max vem aqui já. Por favor. Fala seu nome. Escutaram aí, não? Danilo. Danilo. O Danilo contou para mim que ele esteve lá no hotel com a gente. Então o pessoal do hotel pode ir cumprimentá-lo. Estou brincando. Todos devem cumprimentá-lo, está bom? Mas todo mundo que está te cumprimentando agora já esteve no hotel com a gente. Na história lá. Está bom? Seja bem-vindo, Danilo. Vou pedir para os pais ficarem de pé. Sem delongas. Nós vamos orar por vocês. Teve todo aquele... E Danilo, pode se assentar. Você não é pai. Pode se assentar aí e agradecer que você é filho. Nós vamos orar todos os pais de pé. Pode ficar de pé. Depois você toca. E o Max vai fazer essa oração. E quando ele terminar a oração, já vem a benção. Aí todo mundo já fica de pé. Falou amém. Você levantou. E que Deus te abençoe. Gente, a gente compartilha a vida da gente com todos vocês na expectativa de que as nossas deficiências, nossos erros e o quanto a graça de Deus trabalhou possa abençoar você, cada um de vocês e desafiá-los a dizer não, Deus vai fazer mais comigo. A minha vida vai ser toda dele. Amém. Glória a Deus que seja assim. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa palavra e é a minha expectativa para vocês pais. Preocupados em como vai ser a história dos seus filhos que vai ser deles assim como Jacó. Que Deus põe em ordem a sua vida para que em nome de Jesus você possa entender que está tudo no controle do papai dos céus que é o dono da vida. Amém. 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 Amém.